Olá, o tema desta Agenda Econômica é estratégias de desenvolvimento para a região nordeste. A região ocupa 18% do território nacional, tem 28% da população, mas responde por pouco mais de 13,5% do produto interno bruto. Ao longo dos séculos, a condição climática predominante seca da região justificou a pobreza e o baixo desenvolvimento social. Desde os anos 50 do século passado, são desenvolvidas políticas que buscam fomentar o crescimento econômico. Então, porque até hoje não se alcançou uma maior igualdade nos indicadores. Neste Agenda Econômica, eu converso com o economista Flávio Ataliba, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é um estudioso da região pesquisador. Flávio, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica mais uma vez, né? Mais uma vez, agradeço imensamente o convite e esse tema, né? Discussão sobre o Nordeste continua sempre sendo um assunto de grande importância para o nosso país. Continua, Flávio. Mas você também tem uma novidade, né? Você é um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e vocês estão preparando um grande centro de estudos no Nordeste, é isso? Isso, eu acho que a importância da região para o país, como já falei, inclusive você já apresentou os números, o Nordeste tem por volta de 28% da população brasileira e responde por volta de 14%. E a população é representativa. Então, preocupado com essa, vamos dizer assim, a necessidade de a região alcançar taxas de crescimento mais acelerada, inclusive reduzindo os indicadores de pobreza, reduzindo a desigualdade, a Fundação Getúlio Vargas, por meio do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, nós estamos estruturando, já agora, para junho, a inauguração do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste. É uma visão que a FGV tem de, junto com a comunidade científica local, as instituições federais na região, como o Banco do Nordeste, a Sudene, encontrar caminhos que possam acelerar o desenvolvimento da região. Agora, você citou duas, o Desenvolvimento e o Banco do Nordeste, que são instituições que foram criadas lá nos anos 1950, exatamente com esse objetivo. Então, o que aconteceu, que foi exatamente a pergunta com a qual eu abri o programa, o que aconteceu que, apesar de recursos, apesar dessas instituições, o Nordeste segue sendo a região mais pobre do país? Excelente pergunta, Márcia. Como você falou, a década de 1950, ela foi pródica na criação, tanto do Banco do Nordeste, como da Sudene, que foram dois importantes instrumentos com a visão de reduzir o desequilíbrio regional brasileiro. E parece que, com esses anos todos, ainda não foi atingido esse objetivo. O primeiro documento, vamos dizer assim, de caráter científico que pensou o Nordeste, foi cabeçada pelo grande economista Celso Furtado, o famoso GTDN, que era o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Isso lá no final da década de 1950. Entretanto, a década de 1960 foi um período conturbado por conta da crise política do Brasil e a necessidade de estabilizar a economia brasileira. E parece que esse tema também deixou de ter importância. A década de 1970 é o período do milagre brasileiro, mas já no final da década já há uma retração da atividade econômica por conta da crise do petróleo. E a década de 1980 e 1990 foi caracterizada pela estagnação e inflação. Então, o tema desequilíbrio regional, o tema Nordeste, de pensar o desenvolvimento da região, parece que perdeu esforço. Isso, de alguma forma, é reconstruído já lá quando o presidente Lula assume, em 2003, e aí ele olha o problema do desequilíbrio regional, principalmente potencializando os programas sociais, quando foi a unificação de todos os programas sociais que existem através da criação do Bolsa Família. Então, assim, ali tinha um caráter, vamos dizer assim, assistencialista muito forte com a criação do Bolsa Família, mas, vamos dizer assim, a estratégia de desenvolvimento para a região ainda não estava consolidada. Mais recentemente, já na década de 1910, para cá, com a presidenta Dilma, nós temos a transposição de São Francisco, isso lá atrás, iniciado ali com o ministro, então o ministro Ciro Gomes, e a transnordestina, que é uma ferrovia que procurará integrar os principais portos da região. Então, assim, com tudo isso, feito esse breve histórico, o que a gente percebe é que os números ainda, você falou que o nosso PIB, o PIB da região nordeste, é por volta de, atualmente, de 13,5% do nacional, mas se você olhar, de 1939 para cá, ele flutua ali na casa de 14, 15%. A gente não consegue sair dessa armadilha do PIB de 14, 15%. Qual é essa armadilha? Porque, se a gente pensar, a gente tem subsídios voltados para o nordeste, a gente teve em um determinado período do país uma guerra fiscal, onde várias empresas saíram do centro-sul para o nordeste, e não acontece esse desenvolvimento. Apesar de ter políticas específicas para lá, o que acontece com o restante do país? Não é hora de pensar isso de uma forma mais coletiva? Isso. Mais contínua? Aí, nós temos aí uma série de fatores, e você também já abre essa nossa conversa falando da questão climática, né? E a questão... Mas o nordeste, ele é bem diferente, né? O nordeste tem, realmente, a zona da Caatinga, mas tem a zona da Mato, o Reconcubaiano, tem o sul do Maranhão e do Piauí, que tem terras extremamente favoráveis. Mas a questão, vamos dizer, geográfica, ela não é tão importante hoje num mundo em que a tecnologia se torna um papel muito importante. Haja visto o Japão, por exemplo, que não tem recursos naturais, nem a Coreia do Sul, mas é uma potência em termos de outras tecnologias. Então, nós não precisamos justificar o baixo nível de desenvolvimento da região ou os elevados níveis de pobreza. Olha, o nordeste tem 50% de pessoas consideradas pobres, ou seja, e ali você considera pó na linha do Banco Mundial até 2 dólares por dia. E a quantidade de pessoas na extrema pobreza, ela é por volta de 15%. Então, nós temos a metade do total de pessoas na extrema pobreza no Brasil, a metade está no nordeste. Então, existe ainda um forço social muito grande e isso precisa ser resolvido pensando a seguinte pergunta, qual é o papel da região nordeste na estratégia nacional de desenvolvimento? O Brasil perdeu há muito tempo a ideia de se planejar. Todos os países desenvolvidos ou que se desenvolveram têm estratégias específicas de desenvolvimento inclusive para as suas regiões. Se você olhar, por exemplo, vamos lá para o berço do capitalismo, os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, a Flórida, foi escolhida como uma região onde teve grandes incentivos do governo federal para quê? Para se construir os grandes parques, para se ter residência, as pessoas idosas que fugindo do frio nos Estados Unidos escolhem a Flórida como uma região. E hoje, Orlando é uma das cidades que mais crescem nos Estados Unidos. Existe uma necessidade, uma estratégia. E a pergunta é qual é a estratégia do nordeste nessa condição nacional? E aqui, coloco aqui a oportunidade de nós estarmos aqui na TV Senado, essa casa, o Senado que representa, vamos dizer assim, a federação, todos os Estados, é salutar que nós temos que trazer novamente esse debate. Então, a criação do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste que o FGV Ibre está desenvolvendo é exatamente de ressurgir todo esse debate que precisamos fazer. Não só, e não é que a Fundação vá colocar o debate no Nordeste. Agora, aproveitar a experiência do Ibre de mais de 70 anos com políticas públicas da melhor qualidade, junto com o pensamento local, das universidades, dos centros de pesquisa, eu acho que dá aí um grande ambiente para traçarmos estratégias importantes para a região. Você colocou na questão da diversidade, falou do recôncavo baiano, é muito interessante porque, pegando essa diversidade, a gente tem ali alguns Estados que são hoje dos maiores produtores, por exemplo, de energia eólica. A gente toca vento, como se diz na brincadeira, mas são os maiores produtores de energia eólica. A gente tem o seu Estado, Ceará, um Estado muito rico na área de serviços, de turismo. Você falou dos Estados que têm condição mais para agropecuária, pelo menos em algumas regiões, o que é que vocês estão vendo, o que é que vocês estão procurando desenhar? Você é um estudioso de Ceará há muito tempo, o que é que você acha que pode ser feito pela região Nordeste? Qual é o lugar que vocês entendem que tem a região Nordeste nesse desenvolvimento do país como um todo? Perfeito. Então, vamos lá. A pergunta é qual deveria ser a estratégia para a região? Uma pesquisa divulgada recentemente pelo FGV Hibre mostrou que nos últimos 20 anos o Nordeste cresce 0,9% acima do Brasil. Então, isso é muito pouco para uma região que tem uma defasagem muito grande, o caminho a percorrer era para ser feito em uma velocidade muito maior. Mas a gente está, vamos dizer assim, tirando esse atraso de uma forma muito lenta. Mas existem áreas que, pela própria condição da atividade econômica, se destacam. E aqui você já cita um caminho, uma pista que devemos percorrer. Da geração de energia eólica, que hoje representa 11% da matriz energética do país, o Nordeste contribui com 80% dessa geração de energia. Então, isso mostra claramente o potencial em termos de energia. E a energia é o insumo mais importante, principalmente porque com o advento da tecnologia do hidrogênio verde, a energia pode ser transportada. Eu posso colocar a energia no hidrogênio verde, no navio, no Porto Pecém, no Ceará e exportar para a Europa. Então, a tecnologia permite isso, o que torna competitivamente, porque a gente fala que o Nordeste tem muito sol, a condição climática é ruim. Mas, por outro lado, isso traz como oportunidade de negócio essa área. Então, isso é uma das áreas. Ok, então, como pegar esse recurso que pode ser adquirido dessa forma, com a energia eólica, por exemplo, áreas de indústria na Bahia, Pernambuco também já teve um polo muito importante industrial, como pegar isso, os recursos oriundos de toda essa riqueza e, de fato, transformar em desenvolvimento econômico e social na região? Porque se a gente pegar a migração dos nordestinos para o centro-sul, ainda é muito forte. A troco de quê? Vai ser uma mão de obra barata lá no centro-sul do país, às vezes até escravizada? Tá. Nós temos aqui, vamos dizer assim, dois caminhos a percorrer. O primeiro caminho é que, vamos dizer assim, a necessidade dos estados da região nordeste se desenvolverem, cada um acaba desenvolvendo as suas pesquisas de forma, as suas atividades de forma isolada. Então, assim, o Piauí tem um comportamento, o Ceará tem outro, por conta da própria autonomia que exige dos estados. Mas seria interessante que esse padrão de desenvolvimento de cada estado tivesse uma coordenação. Por quê? Você falou muito bem, o Ceará parece que vem se especializando principalmente em atividade de serviços. A nossa educação, a educação pública no ensino fundamental no Ceará, por exemplo, tanto público como privado também, é de excelente qualidade. Então, se você olhar o crescimento do PIB do estado de Ceará recentemente, é influenciado pelo turismo, pela energia eólica e por serviços. Seja serviço de educação e saúde, mas também serviços, vamos dizer assim, ligado a atividades profissionais, ali, advocacia, todas essas atividades que possam gerar renda. Então, já Pernambuco e Bahia tem um outro perfil, um pouco mais forte na indústria. O interior do Piauí e o interior do Maranhão é mais vocacionado à agricultura, especialmente a gado, soja. E isso tem mostrado a própria diversidade na região. Agora, será que tudo isso poderia ser potencializado se nós estivéssemos, de uma forma mais efetiva, uma estratégia pensando, todos os estados agindo de forma integrada? A gente comentou aqui já, se falou da reforma tributária. E a gente sabe que um pouco que se fez de industrialização na região em décadas passadas através da guerra fiscal. É cada estado do Nordeste propondo ali, cada um propondo redução de ICMS, isenção de ICMS para ver se atrai indústria. Mas isso, será que ela é a melhor estratégia? Porque no momento que o Ceará faz uma redução de ICMS e Pernambuco tenta competir com o Ceará também reduzindo, ou a Bahia, ou o Rio Grande do Norte, isso gera uma competição em que todos vão perder. Então, se você, já aí vamos entrar na pauta da reforma tributária. Se, por outro lado, você tornar impossível, vamos dizer assim, fazer guerra fiscal, isso vai significar que os estados do Nordeste, que tinham apenas esse instrumento, vão perder e deixam de ser competitivo com as regiões mais dinâmicas do país. Aí a gente entra, então, aprofundando um pouquinho nessa questão dos temas da reforma tributária, é onde cobrar o imposto sobre valor agregado. Se a gente cobra no estado de origem, que produz os produtos industriais, que quer que seja vendido, ou no estado, na cidade, no município, onde esses produtos são consumidos. E aí, se acontecer, mudar o que se chama de origem para o destino, o Nordeste ganha, porque é mais consumidor do que produtor de produtos industrializados, mas vai ter que enfrentar aí a oposição do Centro-Sul. Exatamente. Como é que vocês estão se preparando para isso? E o problema é que essa discussão da reforma, tanto é que a reforma tributária, ela tem uma dificuldade muito grande, se fala em reforma tributária, pelo menos 20 anos atrás. Então, por que é que ela não é colocada em prática? Não é colocada em prática porque, nesse processo, teremos perdedores e ganhadores. Então, o que se considera é que a reforma tributária, em que a competição fiscal, a guerra fiscal seja extinta, perde-se o Nordeste, talvez, um único instrumento, como eu falei, de desenvolvimento econômico. Mas se for a cobrança do imposto no destino, ele ganha? É, mas aí que está. O que se precisa, e aí a sinalização, ah, mas vamos criar um fundo paralelo para esse fundo utilizar em investimentos na região Nordeste. É muito vago esse conceito e o que nós precisamos ter, claramente, na verdade, o país precisa ter uma matriz clara de desenvolvimento, baseada em alta tecnologia, em educação, em subsídio à ciência e tecnologia, à inovação, porque só vamos crescer, você só ganha produtividade se você conciliar esses elementos. Você foi secretário-executivo de Planejamento e Orçamento do Ceará, então eu vou puxar um pouquinho pelo lado do seu planejador. Esse planejamento, essa reforma tributária, esse momento que você está dizendo que o país precisa de um planejamento mais amplo, é pensar no país, pode ser que alguns percam e outros certamente ganhem na reforma tributária, mas o país como um todo consegue ganhar, consegue melhorar? No médio e longo prazo, sim. É evidente que no momento que se faz qualquer alteração de política pública, alguém perde, alguém ganha. É difícil todos ganhar ao mesmo tempo. Os ganhos que vão acontecer é quando a própria dinâmica da atividade econômica no médio e longo prazo se consegue avançar. Evidentemente que essa transição alguém terá que ser compensado, mas o mais importante de tudo isso é se tem uma estratégia consistente. Você falou no Estado do Ceará, nós elaboramos no Estado do Ceará o Ceará 2050, ou seja, estamos planejando 30 anos na frente qual deve ser a matriz de desenvolvimento do Estado. Parece que no Brasil, falar em planejamento, em planejamento de longo prazo é algo inimaginável. É como se nós tivéssemos a crença que a própria dinâmica da atividade econômica, a dinâmica do capitalismo, vamos dizer assim, o livre mercado vai resolver os problemas da região nordeste, que não vai. Canto nenhum do mundo se desenvolve sem ter uma orientação, sem ter um conjunto de incentivos na direção correta que possa, se por um lado nós reduzirmos a desigualdade entre pessoas, mas nós precisamos também desenvolver a necessidade da desigualdade, reduzir a desigualdade espacialmente. É salutar que o país como um todo, da dimensão do Brasil, tenha regiões com padrões de crescimento, padrões de vida semelhantes, porque isso torna o Brasil de forma mais homogênea. Você acha que é possível ou é necessário, e se necessário é possível, você ter um padrão de desenvolvimento interno aqui ainda focando no nordeste? Porque vão recursos para lá, esses recursos estão sendo bem utilizados no nordeste? E a outra pergunta é, vão mais recursos para o nordeste do que para o centro-sul? Porque se a gente pegar a distribuição, por exemplo, de universidades, o estado de Minas Gerais sozinho tem quase tantas universidades públicas quanto os nove estados da região nordeste. É, e aí você tem que olhar no orçamento federal, tudo que é direcionado, por exemplo, para a saúde, que vai mais para as outras regiões que proporcionalmente per capita para o nordeste. Então, não é só educação, tem vários outros gastos que estão lá no orçamento do governo que claramente ele é direcionado proporcionalmente, ou seja, per capita mais para as outras regiões do que para o nordeste. Agora, eu insisto num ponto, eu insisto que se precisa pensar estrategicamente. E o que é que nos diz a teoria econômica, as boas ideias que são estruturadas em qualquer país do mundo? O que nos diz é, nós precisamos conciliar alguns elementos. O espírito é empreendedor, o incentivo às pessoas a empreenderem, isso tem a ver muito com capacitação, entender as vocações e que as pessoas por si só sejam capazes de gerar a sua própria riqueza. Nós temos que entender a educação, especialmente no ensino fundamental, o ensino médio, como um elemento estratégico e aí o Ceará tem se destacado entre as 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental do Brasil, 82 estão no Ceará. Quando você fala em empreender, as pessoas empreenderem, quais são os setores, me diga aí três setores que você acha que você pode ter um empreendimento de pequeno, micro e pequeno porte, realmente que funcione no Nordeste? Porque uma coisa é empreender, outra coisa é eu acho que a gente continuar chamando o cara do Uber de empreendedor, ele é um desempregado, um virador. É, me imagina, pela quantidade de pessoas que eu citei, ainda na condição de pobreza, ou de extrema pobreza no Ceará, no Brasil como um todo, é difícil nós imaginarmos que grandes projetos nacionais venham a ser destinados para a região Nordeste. Então, a transposição, a transnordestina são grandes projetos, mas demoraram quanto tempo? Então, um dos caminhos a encontrar é que é habilitar as próprias pessoas, como falei, a gerar seus próprios negócios. E isso nas mais diversas áreas. Eu lhe cito aqui, eu posso citar várias, que o Nordeste tem um potencial. Se você olhar toda empresa, por exemplo, de serviços ligados ao turismo, porque o turismo, ele tem uma cadeia gigantesca que ele gera emprego e gera renda. Por exemplo, o PIB turístico relacionado ao turismo no Estado de Ceará é por volta de 6%. Se você tem uma ideia, a França, país eminentemente turístico e tem uma grande vocação, é 8%. A Espanha, um pouco mais. Então, assim, nós temos no Nordeste um potencial. E quando você fala em turismo e um aeroporto de excelente qualidade, como hoje tem no Estado de Ceará, isso promove diversas outras atividades de suporte a esse turismo. Outra área importantíssima, que independe da condição da terra, é a economia digital. A capacidade de criar atividade, serviços, a partir da utilização de toda a rede de internet. Tudo isso é um potencial muito grande. Outra, se você olhar a indústria texto no Nordeste, ela tem uma vocação, o nordestino tem uma vocação muito grande para essa área. Então, a gente observa em produtos chineses chegando no Nordeste mais barato do que a própria possibilidade de produção local. E por que isso acontece? Porque a estrutura macroeconômica no Brasil, ela dificulta muito essa capacidade, seja pelo peso fiscal de você abrir um negócio. Flávio, como fomentar, você pegou um ponto específico, como fomentar, por exemplo, uma indústria como a Têxtil, que já foi uma área de produção, para a gente encerrar a nossa conversa? A grande parte, aí a gente inclusive, eu acho que traz um outro debate, quando a gente observa, por exemplo, o governo central, o Banco Central aumentando a taxa de juros ou mantendo uma taxa de juros considerada alta, e mesmo com a atividade econômica fragilizada, a gente vê que a condição de financiamento, ela é estrangulada. Então, assim, quando a gente percebe uma política monetária mais restritiva, ou seja, quando a gente aumenta uma taxa de juros, o rebatimento no país é diferente. O Nordeste é uma região que depende muito de crédito e capital de terceiros. Então, você aumenta a taxa de juros, aquele empreendedor local da região do Nordeste, ele vai ter que ter um esforço maior de aplicar esse recurso em uma determinada atividade econômica que vai gerar condições de pagar o empréstimo que tomou. Então, a condição de crédito é a condição de partida de qualquer tentativa de mobilizar todo o espírito em empreendedor local. Além disso, treinamento para o empreendedorismo. Isso é uma coisa essencial, as pessoas precisam ter a cultura do empreendedorismo. E quando eu falo isso, eu falo em educação financeira, entender negócio, entender gerir negócio, capacidade de exportar esse produto, porque o mercado local brasileiro talvez não tenha a dimensão que possa receber em grande quantidade esses produtos exportados. Então, você tem que ter canais de exportação para outras economias. Então, assim, um pequeno produtor de rede no Ceará, como é que ele consegue colocar essa rede no mercado europeu? Ou seja, é de fato um planejamento muito mais amplo, né Flávio? Muito obrigada. Então, a gente precisa de uma arquitetura para promover esse desenvolvimento da região. Flávio Votaleiba, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no nosso site, no site da TV Senado, senado.leg.br.tv e do canal também do YouTube. Obrigada e até a próxima Agenda. Legenda Adriana Zanotto